Imagine o céu Um lugar de luz Ouro e cristal Foi o que aprendi Mas ninguém me ensinou Ninguém se importou Como é o céu Que Deus imaginou Ele só quer Seus filhos tão queridos Em redor Essa é sua paz O céu que Ele quer É simplesmente nós Somos o seu céu Estamos juntos Deus Isso é o que Ele quer Se esse é o céu de Deus Então será o meu Ele só quer Ele só quer Seus filhos tão queridos Em redor Essa é sua paz Essa é sua paz O céu que Ele quer Então será o meu Se esse é o céu de Deus Então será o meu Se esse é o céu de Deus